Já surja a luz dourada, a treva dissipando Que as almas do abismo aos poucos vai levando Dissipa-se a cegueira que a todos envolverá Alegres caminhemos na luz de um novo dia Que a luz nos traga paz, pureza ao coração Hoje a palavra falsa, o pensamento mau Decorra calmo dia, a mão, a língua, olhar Não deixe nosso corpo na culpa se manchar Do alto nossos atos Deus vê constantemente Solicitos nos segue da aurora ao sol poloente A glória seja ao Pai, ao Filho seu também Ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém A glória seja ao Pai, ao Filho seu também A glória seja ao Pai, ao Filho seu também A glória seja ao Pai, ao Filho seu também